É isso daí pessoal, chegando em Orobó Pernambuco, manhãzinha de sabadão 10 de fevereiro de 2024, viu? Feira livre, a gente vai dar aquela volta por dentro, fazer aquela pesquisa de preço, conversar com a galera Então se você chegou por aí, esse é o polo do canal, não fique parado Dando aquela volta aí pela região e mostrando pra vocês que são da... É, de repente você conhece um Orobó, está viajando pra outra região, matar um pouquinho aquela saudade, né? É, daqui a pouquinho a gente vai estar encostando, estacionando lá na frente E seguir pra dentro da feira num próximo vídeo, viu pessoal? Vê se a gente arranja aquela vaguinha pra estar estacionando Bem, e já choveu bastante em alguns lugares E hoje tá parecendo que vem chuva por aí, pessoal Tá bem diferente o clima Não sei se vão conseguir um lugar pra estacionar por aqui Se não, a gente dá o retorno e fica lá atrás, hein pessoal? É, tá bem apertadinho, né? Dia de hoje, a movimentação é cheia Vê se a gente corta Tá aí a movimentação toyoteira aí que leva a galera O esferante Vamos ver se a gente passa um pouquinho, hein? O rapaz do toyota arrumou uma vaga bem ali, hein? Vê se a gente... Vê se a gente arruma uma vaguinha lá embaixo, hein? Vai dar certo Bem, não sei se aqui... Eu vou ver se eu encosto aqui, hein? Antes da gente entrar na feira Logo a seguir a gente vai dar aquela volta Mostrar esse espaço Essa praça onde fica o estonhozeiro Que leva o esferante A galera que vem fazer aquelas compras A galera, as localidades, os locais, os cílios Vamos estar chegando por aqui, pessoal Ó, robó E aí, meu parceiro? Viaja pra onde? Muito bom Quanto é a passagem aqui lá? Quantos reais? Valeu, meu irmão Obrigadão, viu? É isso daí, pessoal Aqui tem essa pracinha que dá pra garotar, tá? E aí, meu amigo E aí, meu irmão Já fez as compras? Já fiz as compras? Já fez? Tem muita gente na feira? Tem muito, né? Valeu, meu irmão Valeu, meu parceiro Obrigadão, viu? Aí, essa pracinha aqui tem alguns brinquedos Pra os espaços Pra aquele assado aí Tá aproveitando Adiante Girando aqui, pessoal Espaço bem bonito, viu? Ora, boa Policiva aí Que tem em torno de 25 mil habitantes E aí, galera Mais ou menos 100, 110 quilômetros De Recife E aqui Eu amo Ora, boa, é? Cidade que cresceu bastante, pessoal Nos últimos anos Bem movimentada E a feira hoje Prometo, viu? Essa é uma das maiores E mais movimentadas da região Viu? Vem se bora, pessoal Próximo vídeo, viu? A seguir Valeu, galera Aquele abração, é?